Música 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 A claveja professora de matemática e o tema que criou o projeto e aí se escreveu que fizesse convite para que a Universidade que ainda esteja aqui fazesse expedição, mostrar o universo para os nossos alunos, para a nossa comunidade e aí a gente, enquanto escola, demais professores, alunos, nós abraçamos a ideia e hoje estamos aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto